E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan do canal Mas Afinal e hoje estou fazendo uma participação ilustre aqui na minha cidade para o Galera Terra Negra. Então, antes de mais nada, solta a vinheta. E daí você sabe, a vinheta vai ser o quê? A imagem de drone, aqueles logos do Terra Negra passando. Os caras metem várias vinhetas trias, a vinheta vai ser top, a imagem de drone. Bota a drone aí, Rogério. Música Você tem que chamar o cara que é dito de Rogerinho. Música Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar nesse vídeo é o seguinte. Não existe um consenso científico sobre o que é lago, lagoa e laguna. Na verdade, cada geomorfólogo, geólogo, geógrafo trabalha com o seu respectivo conceito. A gente não tem uma IUPAC, aquela clássica organização lá da química que impera tudo. Então, a gente tem uma diversidade muito grande sobre a gênese, sobre o nível de salinidade, sobre o formato, sobre o tamanho. E que cada um dos cientistas coloca o seu próprio conceito. Música Nenhum lugar melhor no Brasil para problematizar o que é lago, lagoa e laguna do que o estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, é o local ideal no Brasil para a gente fazer esse tipo de trabalho. No litoral aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem uma composição de lagos e lagoas que é simplesmente fantástica. Além disso, nós temos a Laguna dos Patos. E aí, basicamente, nós temos aqui um litoral gigantesco, cerca de 600 quilômetros, desde o rio Mampituba, que faz a divisa com o estado de Santa Catarina, até o Arroio do Chuí, que faz a fronteira com o Uruguai, cercado de restingas litorâneas, planícies costeiras, e também cravejado de pequenos lagos, lagoas e lagunas. Música Afinal de contas, qual é a diferença desses conceitos? Olha só, depois de uma ampla pesquisa bibliográfica, mas bem ampla mesmo, eu prometo para vocês que eu desprendi de bastante tempo para pesquisar isso, a gente pode chegar a um consenso da diferença de laguna para lago ou lagoa. A laguna tem acesso a partir de uma barra com o mar e, consequentemente, as suas águas são salobras. Essas águas podem ser hipo ou hipersalinas. Ou seja, não são águas doces. Elas podem ser pouco salgadas, hipossalinas, ou águas salgadas, hipersalinas. E, consequentemente, isso já dá uma distinção muito expressiva para o conceito de lago ou lagoa. Porque lago e lagoa são estoques reservatórios de água doce. Sobre a questão dos lagos, alguns autores, como Ricomini, colocam que a grande distinção entre lago e lagoa seria a sua dimensão. Ricomini impera que os lagos teriam mais que 0,1 quilômetros quadrados e as lagoas seriam maiores. Mas ambas são reservatórios de água doce. Já o que ele tira, o Sugio, lá da geologia de São Paulo, ele coloca que, na mesma linha que o Ricomini, que o termo mais apropriado para lagos de proporções menores também seria a lagoa. Então, no fundo, no fundo, a gente chega a uma conclusão aqui nesse vídeo que, por dimensão, a lagoa seria um pequeno lago cercado de terra por todos os lados. É o inverso do conceito de uma ilha. E mais um detalhe, pessoal. O adjetivo lagunar é apropriado tanto para falarmos das lagunas quanto para falarmos também das lagoas. Então, uma coisa é o conceito laguna e lagoa. Outra coisa diferente é o adjetivo. Quando eu estou em ambientes de lagoas ou em ambientes de lagunas, eu posso dizer que eu estou em um ambiente lacustre ou também em um ambiente lagunar. É por isso que, como vocês podem observar pela imagem, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos grandes planícies lacustres ou grandes planícies lagunares. O adjetivo é o mesmo para ambos os conceitos. Então, de acordo com esses autores que eu apresentei para vocês, com o artigo que está aqui anexado na descrição desse vídeo e com as conclusões que você pode chegar a partir desse vídeo do Terra Negra, a gente chega à conclusão que a lagoa Rodrigo de Freitas, na verdade, é uma laguna, pois ela tem acesso ao mar e a sua água é salobra, bem como a Laguna dos Patos. Não é Lagoa dos Patos aqui no Rio Grande do Sul, é Laguna dos Patos em uma composição local chamada de Laguna dos Patos, Lagoa Mirim e Lagoa Mangueiras. Lá em Belo Horizonte tem-se a Lagoa da Pampulha. Lagoa da Pampulha contém água doce, recebe água de vários ribeirões locais. O sistema do Guaíba, que vocês observam aqui ao meu fundo, na verdade é só uma ramificação aqui na região de Porto Alegre da própria Laguna dos Patos. Então, agora na tela, na tela, na tela, na tela, 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 nós temos o seguinte, o delta do Rio Jacuí, logo em seguida o Lago Guaíba e, posteriormente, a Laguna dos Patos. Então, gurizada, como a gente consegue ver aqui, aqui a que a gente chama de Orla do Guaíba, Orla dos Gaúchos, o pessoal fala que é o porto só o mais bonito do mundo. E o que acontece aqui, basicamente? Essa orla foi revitalizada com um projeto muito parecido, muito parecido, pelo menos quando foi falado, muito parecido com transformar, que nem tem em Buenos Aires, por exemplo, aquele cais do Porto que tu reconfigura, tu bota uma nova paisagem para ficar melhor para as pessoas virem. Muito bem, muito bonito, como a gente consegue ver pelas imagens, só que o que foi acontecendo ao longo do tempo? Ao longo do tempo, ele demorou muitos anos para ser construída aqui, essa revitalização, e, principalmente, fica aqui uma crítica já, falta árvores. Se a gente for observar aqui em algumas imagens, a gente vai ver como não tem árvores e fica, basicamente, o sol batendo na cabeça de todo mundo. Então, o que a gente observa aqui, na verdade, é a gentrificação. E se tu não sabe o que é gentrificação, aqui no CARIC tem um vídeo que eu fiz para uma balogia sobre gentrificação, e também tem um vídeo que o pessoal Terra Negra fez lá em Belém do Pará sobre gentrificação nas docas. Então, é esse todo o processo. O que é gentrificação? Vê os vídeos, mas só adiantando um pouquinho. É todo um processo onde a gente vai mudando o perfil das pessoas que ocupam esse espaço aqui. Então, antes, que era um perfil de população mais pobre, mais carente, eu vou retirando essas pessoas à medida que eu mantenho um perfil mais classe média. É comum aqui na parte da região central de Porto Alegre esse processo de gentrificação. A gente tem em bairros como Centro Histórico e Cidade Baixa, esse processo já mais avançado. Então, é interessante observar como o Porto Alegre, apesar de a impressão que a gente tem que é morador daqui, as coisas sempre chegam depois, entre aspas, esse é um processo, como ele é mundial, aqui está bem presente também. O nome Guaíba é derivado lá de linguagens indígenas, que significa basicamente o ponto de encontro das águas. Como eu já disse, é justamente essa região que recebe as águas do rio Jacuí, Sinos, Caí, Gravataí e faz jus ao seu nome indígena. Outra grande discussão que tem aqui na cidade de Porto Alegre é se o Guaíba é rio ou lago. Essa discussão aconteceu durante muitos anos, ela foi intensificada ali no período de 2008, 2009, muito porque estava associado à especulação imobiliária. Ah, como assim estava associada à especulação imobiliária? Por exemplo, quando se tem um lago, você pode construir até 50 metros do lago e quando se tem um rio, você tem que construir até 500 metros do rio. Então, apesar de geólogos, geógrafos, estarem bem divididos nessa questão, então ambas as defesas, se é rio ou lago, elas conseguem ser feitas na base técnica da geologia e geomorfologia, o que tem por trás disso é toda uma discussão política da especulação imobiliária. Se a gente vai poder construir os prédios mais perto ou não. Se a gente for ver aqui atrás, lá no fundo tem uma série de prédios. O mais novo espelhado que tem lá, ele é o prédio que está muito associado a essa lógica de especulação imobiliária. Quando mudaram o caráter de rio para lago, esse foi um dos primeiros prédios a serem construídos. Então, o que a gente tem que observar sempre quando se estuda geografia? Por trás da coisa técnica, do óbvio, a gente tem que buscar essa malandragem, muitas vezes, política que tem. Beleza, Juninho? Depois faz o stories aí. Então, é o seguinte, pessoal. É rio ou é lago? Bem como o nosso querido Renan falou, existem defesas técnicas que são muito bem aceitáveis, tanto para o conceito de rio, quanto para o conceito de lago. Entretanto, assumindo a própria denominação política local de lago Guaíba, é interessante, então, a gente colocar as defesas técnicas para tal conceito. Olha só, o Guaíba é um lago por alguns motivadores. O primeiro deles é que mais de 85% das águas desse sistema lagunar, desse sistema lacustre que nós temos aqui ao fundo, são águas paradas durante a maior parte do ano. E, consequentemente, foge daquele conceito clássico dos rios que determinam, que imperam a transferência de água de locais mais altos para os mais baixos. Aqui nós temos uma depressão que represa a água, que estoca a água. Então, portanto, seria um lago. Além disso, as mesmas cargas sedimentares que a gente pode encontrar, por exemplo, na Lagoa Mirim, que faz fronteira do Brasil com o Uruguai, existem aqui. Então, se as cargas sedimentares são as mesmas, por que também não seria um lago? Carga sedimentar de um rio é diferente da carga sedimentar estocada nas margens de um lago. Além disso, nós temos a bidimensionalidade e a bidirecionalidade dessas águas. Em geral, um rio corre sempre para o mesmo sentido, ou seja, da montante para a juzante, do alto para o baixo. Já um lago, já um sistema lacustre, é um sistema que se direciona para qualquer lado, de acordo com a direção do vento, direcionamento do vento. Então, a parte superior se desloca para um lado e a parte de baixo ou fica parada e também pode se deslocar para outro lado completamente distinto. E, por fim, nós temos o fato de que a vegetação aqui da margem, a mata ciliar desse lago, que é o Lago Aiba, é a vegetação de mata de restinga, que é muito característica de cordões arenosos que ficam entre os oceanos e os sistemas continentais de lagos. Portanto, que fique claro, nós temos aqui o clássico gigante da beira-rio, o estádio do Internacional. Só que seria gigante da beira-rio ou gigante da beira-lago? Fica aí, coloca aqui na descrição qual é a sua opinião e qual é a sua conceituação sobre o Guaíba. Então, para fechar, gurizada, agradecer o convite da galera do Terra Negra aí. Sempre muito bom fazer essa parceria com eles. Então, se inscreve ali no canal dos caras, para de ser bundão, vai ali, bate, escreve, o canal dos caras é Tri. E também, obviamente, passar lá pelo meu canal, né? O canal Masa, afinal, um canal voltado mais para as ciências humanas. Então, é isso. Geografia Unida jamais será vencida. É isso, pessoal. Mais um vídeo para a conta do Terra Negra. Esse vídeo muito pedido por vocês, sempre nos comentários. E aí, não deixe de pedir qual é o próximo vídeo que você quer que Terra Negra faça, qual é a próxima expedição que você quer que Terra Negra faça. Deixe a sua crítica, sugestão, comentário. Também não deixe de ativar o sininho para receber notificação, se inscrever no canal. Até logo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negra Legendas Pedro Negra